A festa de São Cristóvão começou há 34 anos atrás com objetivo duplo. Na época, a Juara estava começando, eram ainda as madeireiras, o pessoal que vinha para mexer com a agricultura. E aí surge com essa intenção de poder festejar as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto o pessoal, os frutos da terra dos agricultores, quanto o pessoal das madeireiras e o gado que estava ainda começando. E como tinha muitos caminhoneiros naquela época aqui, então pensou-se em escolher o Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas, dos caminhoneiros, para que fosse o padroeiro de uma festa que saísse da temporada das chuvas. Que isso há 34 anos atrás, o período de chuva era bem maior e era impossível fazer algum tipo de festa que não tinha a estrutura que nós temos hoje no período chuvoso, que no caso é o dia de São José, em março. E aí então nasce esta festa e vai ficando tradicional. Por exemplo, nós estamos celebrando a 34ª e continuamos com a mesma intenção então de ser também um jeito de festejar todos os frutos do trabalho. Hoje a agricultura está voltando na nossa cidade, mas as pessoas que trabalham no sítio, que trabalham no interior, a questão do gado, da produtividade daquilo que eles vivem, o pessoal nosso do interior, então é também um jeito de festejar todos os frutos do nosso trabalho. E é um motivo também, a nossa festa é também para as questões financeiras da nossa paróquia, que infelizmente precisa da renda dessa festa para as suas manutenções ordinárias. Vários prêmios e entrega deles hoje, de uma certa forma quase que o dever cumprido com relação a essa festa? É, hoje, deixando só dentro, já saímos dos prêmios, né? E que bom, parabéns aí aos ganhadores, aqueles que nos ajudaram comprando a cartela e ainda levaram de brinde esses prêmios para as suas casas, que também vão ajudar em suas vidas, nos projetos que eles têm. Acabei comprando no sábado à noite, até então eu não sabia. Daí foi anunciado na rádio na segunda-feira que eu ganhei. É a primeira vez que ganha o show de prêmios da festa? Sim, é a primeira vez, estou muito feliz. Na verdade, a gente compra Dani todo ano para ajudar, mas para participar da festa, né? E esse ano, olha que legal, né? Acabamos vindo a ser sorteada na festa. Interessante que essa cartela, ela teve uma historinha bem legal. A minha amiga Cátia perguntou se a gente ia comprar a cartela. Enquanto eu fui buscar o dinheiro na bolsa para pagar a cartela, ela acabou escolhendo o número para mim. E ainda ela até brincou, ela falou assim, ai, 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 se você ganhar vou ficar brava. E eu acabei sendo sorteada mesmo. No quarto lugar? No quarto prêmio, a geladeira. Estava presente na hora do sorteio? Não, na verdade, nesse final de semana a gente teve pós e daí a gente não acabou participando da festa, né? Mas meu marido, os amigos, o pessoal do Cicred estava presente e já me ligaram avisando que eu tinha sido sorteada. Eu não estava porque tinha uns pessoal em casa e na hora que eu falei para o meu pai, vai buscar uma cartela para mim? Aí ele não, não, não vou, vai, eu sei, que eu estava com o pessoal para não deixar o pessoal em casa. Aí eu vim correndo, busquei a cartela e fui agraciado com essa linda pop. Comprou em cima da hora aí a cartela? Era na faixa etária de umas três horas da tarde. O que vai fazer aí com a Pop? Vou ficar com ela, vou usufruir um pouco dela. Foi bom, né? Graças a Deus, a gente arriscou e ganhou, né? Foi mandado por Deus, porque a gente estava tentando e tentando e até que agora chegou a vez. Todos os anos participa e todos os anos compra aí a cartela? Sim, todos os anos. E é a primeira vez que ganha? Não, já ganhei uma vez, uma geladeira e agora é a segunda vez, né? E o prêmio aí, chegou numa boa hora? Boa hora, mas foi na hora certa. Vai continuar comprando, vai participar novamente o ano que vem? Opa, nós não para, nós temos que comprar sempre, né? Para ganhar. Tem que ajudar a igreja aqui e ganhar, né? Ai, foi muita, viu? Foi muita mesmo, muita emoção. E hoje está aqui para receber? Sim. Uma festa positiva, vem acompanhando todos os anos? Sim, a gente acompanha. O que a senhora aí vai fazer com o prêmio, dona Maria? Então, a gente não vai ficar com ele, a gente vai vender. Vai vender o carro? Sim. Mas vem numa boa hora, um bom aproveito. Sim, com certeza. A gente vai usar um problema de saúde, um pouco de saúde, né? E o outro a gente vai fazer alguma coisa. E o outro a gente vai fazer alguma coisa.